Música Quê? Quem deixou o Peixoto ficar no comando do esquadrão? Fala galera, meu nome é Renan Novaes, eu sou o dono do canal Billy, que faz as dublagens de Fortnite aqui no YouTube. Não se esqueçam de ficar ligadinhos aí no canal do Márcio Navarro, se inscreve, dá o like e se quiser também passar lá no meu canal, é só digitar Billy aí no YouTube. Grande abraço a todo mundo, beijão! Desista, Patife! Eu que mando aqui! Então eu decido se você sai da minha cidade ou fica na minha cidade! Hummm... Essa é boa! Se você quer encontrar água, antes tem que passar pela poeira. Por que se disfarçar se você pode se destacar? Não importa o quanto você seja um cowboy bruto, sempre vai ter uma cowgirl boa de laço. Somos como as botas e o chapéu, o par perfeito. Minha intuição diz que você não é muito confiável. Quer mesmo que eu repita? Tem coisa melhor que água fresca e todos os bandidos na cadeia? Ai, os pequenos prazeres da vida. A vida é uma longa estrada. Escolha o seu caminho. Você confia em mim? Eu fui a primeira xerife mulher desta cidade. Qual foi teu orgulho? Tô pronta pro tiroteio. Não tenho medo de cair do cavalo e nem de chifrada de touro. Só de não ter você pra mim. Eu matei a Crepúsculo. Atirei no coração dela. Você acha mesmo que esse Lorde vai pagar o dinheiro? Essa cidade podia estar em condições melhores, viu? É uma burrice se juntar à causa. Criatura estranha. De onde você é exatamente? Esse é um chapéu bem bonito. Eu só quero uma boa luta. E o pistoleiro seguiu. Você me é familiar? Já passou por que antes? Tem certeza? Nem sei como eu me sinto com essa baboseira de tecnologia. Eu... Prefiro a moda antiga. Só um segundo. Preciso recuperar o fôlego. Alguém precisa bater aquele Brutus. Robôs, monstros e dragões. No que é que eu fui me meter? No que é que eu fui me meter? Preciso de shield! Agora sim! Merda! Olhe bem além da fronteira. Temos quatro atiradores de elite aqui. Melhor sair da frente. Ha, 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 ha! Como eu poderia negar uma recompensa? Um gole e um brinde a essa vitória, Royale! Esse trabalho dá uma sede? Prepare-se para uma explosão jamais vista antes. Manda a bala! Manda a bala! Manda a bala! Manda a bala!